Pra tudo, que parece que alguém vai começar a namorar aqui Euzinha Agora o namoro sai Gente, ontem a gente tava na caixinha do Correio pegando uma coisa e a gente encontrou essa cartinha aqui Sim, gente, uma cara de comida, a gente tinha uma cartinha Ela tem um admirador secreto Bom, já que a gente acha que ele mandou essa cartinha, a gente resolveu Fazer logo uma cartolina pra ele Que é uma cartinha, eu sei que eu aceito, porque eu fiz um cartão Tá aqui, gente? Gente, eu já tô aqui na rua Pra te declarar pra ele Vai aceitar, ou o namoro sai O namoro vai sair, é hoje O namoro, eu vou deixar o meu no zap Isso, pra ele chamar ela, né? Gente, foi isso, e na parte 2 a gente conta se ele chamou no zap ou não E no que deu Agora que ele aceite, que ela já aceitou O cartolinho tava corrado, meu cartolinho tava corrado Agora vamos lá esperar, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau